Vai bater o pênalti, Raí, capricha, garotinho, placar, cometeu o Ronaldo, que volta no gol. Expectativa 16 minutos, a Raí, o Rai, 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 o Rai. Foi na bola e quase defende Olha aquela alegria Disponde o coração E são a galera São Paulina Raí, Raí bate sempre forte Um pênalti aos 16 minutos e 30 segundos do primeiro tempo Põe lá, que é lá que ela gosta, garotinho Raí, Raí na frente O Tricolor, 1x0 São Paulo de pênalti, marca Raí marca o primeiro gol do jogo E emociona-se a galera São Paulina 1x0, São Paulo na frente Massageio ego da galera Massageio ego da galera, garotinho Raí no futebol show da Globo Raí de pênalti, 1x0 São Paulo de novo De novo Volta a nova bola, vem outra bola para a cobrança do pênalti Raí autorizado outra vez 13 minutos, etapa complementar, capricha, garotinho Raí, bala na amobra, ripa na chulipa Pima na gorduchinha Gol São Paulo Do Tricolor Raí de pênalti Raí de pênalti 2x0 É hora que a alegria Explode o coração Explode a galera do São Paulo Raí bate seco Palmo Sérgio vai para um canto Palmo no outro É o segundo gol do São Paulo Raí O artilheiro do Tricolor cobra com perfeito Volta pela minha esquerda para o São Paulo Até a 40 minutos Etapa complementar do jogo Sabe qual a melhor caixa para você pagar o seu IPVA? Nossa caixa, nosso banco Banco moderno com carinho de antigamente IPVA na nossa caixa, nosso banco Toma distância a palinha para a batida de falta Encosta também pintado para a cobrança 2x0 para o São Paulo Vem para a bola, a palinha bateu na intermediária Gol Tinho para o São Paulo Na batida de falta A decisão de ver Tinho aos 41 da capa complementar É hora que a alegria Explode o coração É terceiro do São Paulo No Pacaembu São Paulo Chão do velho Vem coisa boa Tinho Bate a falta da intermediária Palmo Sérgio Agora não foi bem E a bola entrou São Paulo 3 Corinthians a 0 Tinho na batida Ele falta Faz 3 a 0 Para o São Paulo E liquida a fatura No Pacaembu No Pacaembu Pacaembu